Você está cansado de mandar serviços de clientes embora porque você não sabe reparar? Você olha para a placa-mãe do notebook e não entende para onde vai nada, não entende nada do que você está olhando? Você vai em busca de conhecimento e as informações estão totalmente embaralhadas e complica ainda mais o seu aprendizado? Eu lhe apresento o curso Notebook Descomplicado. É um curso de 35 videoaulas com duração média de meia hora cada aula, onde a gente vai dar a introdução da eletrônica ao estudo dos esquemas elétricos, ao estudo minucioso dos circuitos, dos sinais, das tensões, onde você vai entender de uma forma descomplicada como tudo funciona dentro do notebook, tanto na teoria quanto na prática. Conheça mais acessando o link que está aqui na descrição. Valeu! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo da Eletronaut. Aqui quem fala é o Gerleison. Hoje eu quero trazer para vocês, pessoal, um vídeo rápido. Eu não ia nem gravar esse vídeo aqui, mas como eu sei que é um assunto que vai ajudar muita gente, eu resolvi trazer esse conteúdo, né? Então, deixa aí seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. É o seguinte, eu estou aqui com um Lenovo S145-15iWL. É um equipamento que já passou por alguns reparos de carcaça, dá para ver que a carcaça está meio trincada. Esse equipamento, pessoal, está quando falha no teclado, né? Então, eu passei o orçamento da troca do teclado para o cliente e passei também uma solução alternativa, né? Eu gosto sempre de dar as opções, às vezes o cliente não está em condição financeira para estar fazendo a troca do teclado, ele só quer que o equipamento ligue, né? E não precisa estar colocando outro teclado. Então, eu dou essa solução e dou a solução da troca do teclado também. Ele optou por a outra solução mais viável, né? Onde eu faço uma adaptação onde o equipamento vai ser ligado por um botãozinho físico e não mais pelo teclado. E é sobre isso que esse vídeo vai discorrer, né? Sobre como fazer essa adaptação. Eu já deixei a coisa praticamente feita aqui. Eu não vou fazer aqui, eu vou só explicar como é feito, mas vai ficar bem fácil para vocês mastigarem aí, né? Caso vocês peguem um equipamento desse e queiram fazer. Primeiramente, pessoal, está aqui o equipamento. Ele está com algumas coisas desconectadas. O teclado está desconectado, está sem a bateria, está sem o HD. É o seguinte, o equipamento pessoal, esse equipamento, diga-se de passagem, ele... Deixa eu desconectar, inclusive, que é a bateria de RPC. Ele tem o botão de ligar no teclado, né? Giles, como é que você faz essa adaptação para que eu não use o teclado? Tem algumas pessoas que colocam um tecladozinho no próprio local do botãozinho de ligar. Eu particularmente não gosto de fazer isso, porque vai ter que remover o botão. Eu coloco normalmente na lateral. Como é que você faz, Giles? Que botão é que você utiliza? Então, eu tenho aqui uma plaquinha de positivo. E vocês com certeza se conhecem esse botãozinho aí que está no centro da imagem, que é o botãozinho do clique. Se vocês verem aí, esse outro lado está removido. Por que eu removi esse botão do clique? Simples. Deixa eu ver aqui onde foi que eu coloquei agora. Vai desaparecer. Vamos ver onde é que está isso, pessoal. Porque agora o negócio sumiu. Opa, achei. Seguinte, pessoal. Vocês têm algum cabo flat de algum notebook jogado aí pela assistência de vocês? Se sim, e se ele não tiver quebrado, né? Ou se tiver quebrado, tem uma parte que não esteja quebrada. Você vai tirar essa parte que é trançada. Não sei se vocês conseguem ver aí. Isso aqui é de cabo flat. A partezinha trançada, né? Então, você vai pegar um fiozinho desse trançado. Cortar ele do cabo flat. Vai encapar o cabo flat. E aqui, você pega esse botão. Olha só. Foi o que eu fiz aqui, olha. Você vai soldar cada ponto com uma perninha do fio. Um terminalzinho do fio. Esse clique, pessoal, é sempre bom também vocês testarem o botão antes de fazer a troca, né? Porque, às vezes, o clique é de um lado e do outro. Aí, você vai ter que botar ele de lado. Nesse caso aqui, quando eu clico aqui, ele vai responder por esses dois terminais, beleza? Esses outros do outro lado são a repetição deles. Então, deixa quieto. Então, o que é que eu faço? Normalmente, eu pego um pedacinho de fita isolante. Então, eu vou pegar aqui um pedacinho de fita isolante. Se vocês quiserem também usar outro material, pode colocar também. Eu pego um pedacinho de fita isolante, corto ele estreitinho. Eu vou colocar esse botão, pessoal, na lateral. Ainda está um pouco grande. Vou tirar mais um pedaço aqui dessa fita. Ok. Tirei um pedacinho da fita. Vou colocar na lateralzinha aqui e já mostro para vocês. Ok. Vocês estão vendo aí, ó. Coloquei aqui na lateral. Esse botão aqui, pessoal, ele vai vir aqui, olha. Eu vou colar ele bem aqui. Deixa eu ver se vocês veem. Eu vou colar ele aqui. E o fio vai vir por cima da carcaça. Vai vir aqui. Se você quiser fazer um furinho, você sabe, né? Conversa com o cliente. Mas, normalmente, eu passo por aqui e chego até aqui. Essa parte aqui eu isolo com um pedacinho de fita isolante também. E eu desço esse fio por aqui. Ah, mas tem uma telazinha, né? Tem. Normalmente, eu corto a pontinha dessa tela aqui. Olha, eu faço uma triangulação. Eu corto aqui e passo o fio aqui pelo cantinho. O fio vem por dentro até chegar no conector do teclado. Gilerson, cara, aonde é que eu soldo isso daí? Eu não sei onde é que eu vou soldar, né? Nesse modelo aqui, pessoal, os pinos responsáveis por ligar vai ser o 1 e o 2. O pino 1 e o pino 2. O pino 1 está lá de terminal, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Então, tá aí, olha. Deixa eu ver aqui. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2 é o sinal. O GND, você pode soldar ele até aqui no cantinho, olha. Ou em qualquer outro ponto de GND da placa. E o sinal é aqui. Beleza? Uma dica também que eu dou, caso vocês peguem outro equipamento que não seja esse daqui, o S-145, e queira tirar as dúvidas, você faz o seguinte, pessoal. Você pega o seu multímetro aí, coloca na escala de BIP ou na escala de diodo. Você pega a ponteira vermelha, você aterra ela, e sai triscando aqui, olha. Nos dois laterais, triscando o primeiro, triscando o segundo. Isso com o equipamento aberto para ver se vai ligar. Triscando o segundo. Não ligou? Vai no outro cantinho aqui. Triscando o primeiro, triscando o segundo. Que aí você vai ver em qual dos lados fica. Quando você faz isso, você simula aí o sinalzinho para o botão startar. E aí o equipamento vai fazer o start. Beleza, pessoal? Uma dica aí de como fazer o equipamento ligar aí, sentar com o botão de ligar. Ou para identificar onde é que ficaria o botão de ligar. Fazendo isso, é claro que o fio aqui vocês vão deixar do tamanho certinho, porque se eu puxar aqui, vocês vão ver que ele está um pouco folgado o tamanho. Não é bom deixar folgado assim, porque pode triscar no cu, vai ficar fazendo barulho. Então, tenham esse cuidado. E fazendo isso daí, pessoal, vocês vão estar aí resolvendo esse problema. A pessoa, quando for ligar o equipamento, vai dar um cliquezinho no canto, o equipamento vai ligar, vai usar um teclado USB e tudo resolvido. Beleza, pessoal? Então, o vídeo que eu queria trazer era esse. Espero que tenha ajudado vocês. Infelizmente, eu não tenho como estar fazendo aqui agora, porque eu estou com um tempo meio curto. E se eu fosse fazer, ia passar do tempo. Eu já estou estalhando o tempo que o vídeo já está dando quase 10 minutos. Mas, se esse vídeo foi útil, deixe aí o seu comentário. Espero que seja útil. Espero que ajude muitas pessoas. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. E até mais. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.